Olá, hoje vamos mostrar os trabalhos desenvolvidos na PAI de Florianópolis durante a pandemia. Eles se preocuparam em manter a qualidade e a excelência no atendimento para pessoas com deficiência e seus familiares, mesmo remotamente. Acompanhe o programa.org está começando. A adaptação ao mundo virtual foi rápida. Esta professora, de forma bem didática, disponibilizou um vídeo mostrando exercícios para fazer em casa usando uma cadeira. Uma forma simples de gerar resultados. Os exercícios são para fortalecer os músculos e movimentar o corpo. Em outra atividade, esta professora ensina a estimular o uso da tesoura através do recorte de linhas em um papel. Essa atividade tem por objetivo trabalhar a coordenação motora fina, também a coordenação óculo manual, o fortalecimento do tônus e também estimular a habilidade de cortar com a tesoura. Estas imagens mostram que os alunos receberam muito bem esta nova forma de ensinar. Já que o momento era de ficar mais em casa, tudo foi adaptado para dar continuidade ao trabalho desenvolvido na instituição. É isso aí, o crochê não pode parar, as atividades não podem parar. E quem vai conversar com a gente melhor sobre todas essas adaptações é a Lisiane Bonatelli, coordenadora pedagógica da APAI. Seja bem-vinda, Lisiane. Tudo bem? Obrigada, agradecendo o convite, poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho na APAI Florianópolis. É sempre uma oportunidade para poder divulgar esse nosso trabalho aí. Que teve um desafio enorme na pandemia, com a manutenção dessas atividades, foram para o online. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Esse processo de transição, não só para a APAI Florianópolis, mas para todas as entidades, para todas as instituições, foi bem difícil. Porque ninguém estava preparado num primeiro momento. Ninguém tinha pensado como fazer isso do dia para a noite, literalmente. Então, num primeiro momento, nós sentamos, organizamos a questão pedagógica, organizamos os atendimentos e pensar de que forma nós poderíamos atender essas famílias. E hoje, com a tecnologia, esse acesso se tornou um pouco melhor, um pouco mais fácil. Claro, sabendo que ainda algumas pessoas têm dificuldades a esse acesso. Então, como é que nós, em linhas gerais, organizamos a nossa parte pedagógica? Nós temos os grupos, as turmas dos alunos. Então, nós convertemos esses grupos para grupos de WhatsApp. Seriam grupos pedagógicos de WhatsApp. Então, nesses grupos, nós temos inseridas famílias, essas pessoas com deficiência. Cada qual no seu grupo. O responsável por ela estaria junto, porque ele acompanha nesse processo. É importantíssima a parceria da família. O professor, semanalmente, ele posta atividade falando de qual é o objetivo dessa atividade, quais são os materiais necessários, de que forma ela deve ser organizada e procedida, para que a família se antecipe nesse processo. E, num segundo momento, numa videochamada, ele possa fazer junto com esse aluno e esse familiar, essa atividade proposta. Para quê? Para poder alcançar esse objetivo inicial dessa atividade. Certo. Por quê? Porque nesse processo de afastamento, nós não podemos perder habilidades que a gente já vem ao longo do tempo construindo. Claro, claro. Então, nós temos a intenção de manter habilidades e adquirir habilidades novas. Então, esse veículo via internet, via grupos de WhatsApp, facilitou bastante. Outra coisa, a gente tem disponibilizado todo esse material, conforme até o Ricardo citou para a gente, nas nossas mídias sociais. Então, toda essa construção, a gente consegue acompanhar nas nossas mídias sociais. Seja no YouTube da Pai Florianópolis, no Facebook, no Instagram. E no nosso site institucional, nós temos um espaço onde é o blog. Lá em cima, no menu, temos o blog, onde, divididos por serviços de atendimento, nós temos uma variedade enorme de atividades postadas. As atividades que foram oferecidas às famílias e que podem ser consultadas hoje por todos via internet. Muito bacana. Em princípio, então, a sala de aula física, presencial, virou um grupo de WhatsApp. Um espaço virtual. Um espaço virtual que vocês foram se adaptando. E é muito importante que você falou da questão das famílias. Sem os familiares, os procedimentos, as atividades não iriam andar, né? É mais difícil. Inclusive, com os atendimentos da equipe multidisciplinar, isso aconteceu parecido. No mesmo formato, digamos assim. Nossa equipe multidisciplinar, ela tinha um horário já fixo, já andado com essa família para esse atendimento de fisioterapia ou de fonoaudiologia. Tem a telemedicina também, que nós tivemos que adaptar para poder suprir o andamento do acompanhamento desse aluno também. Então, toda a nossa estrutura de atendimento precisou ser modificada para realmente contemplar essa necessidade de atendimento. Para que a gente continue mantendo essa excelência que temos trazido ao longo de tantos anos. Imagino o quão desafiador foi também para esse aluno, né? Muitas vezes o portador de deficiência, entender todo o processo que estava acontecendo. Fazia parte da rotina dele. Acordar, ir para a escola. Acordar, ir para a PAI. E, de repente, isso não tinha mais, né? O quão desafiador que foi vencer isso para vocês, para os familiares. Como é que vocês lidaram com isso? Muito desafiador, sim, pelo fato de que, para muitas pessoas com deficiência, a PAI é o local de poder socializar, é o espaço de troca, é o espaço de atendimento. Então, muitas dessas pessoas não têm outras referências, inclusive a família. Nós somos ponto de referência e ponto de apoio para as muitas famílias. com a questão com a ajuda do serviço social, com a psicologia, né? Que se mantém junto com esse profissional ao longo desse processo, principalmente nesse quadro pandêmico em que esse atendimento se tornava cada vez mais necessário. Lisiane, o momento agora é de repensar o retorno às atividades, né? Graças a Deus a pandemia está dando uma trégua. Como é que está o planejamento da PAI em relação a isso, ao retorno às atividades presenciais? Então, o nosso retorno presencial, ele tem sido gradativo, né? Nós estamos com uma reforma estrutural muito grande. Então, conforme vai ficando os espaços prontos para o atendimento, nós vamos retornando. Nós temos o Plancom, que são os protocolos para o retorno. Então, nós também precisamos seguir essa regra, né? Então, são menos pessoas por sala, a questão do espaçamento, a questão da aferição de temperatura, enfim, todos os protocolos, para que isso também ocorra de forma segura, né? Então, hoje, conforme o andamento da nossa obra, a gente vai organizando o retorno gradativo dentro do nosso Plancom. Ah, que bacana! E para encerrar, eu quero perguntar sobre o teu envolvimento, né? Seus olhos brilham quando fala da PAI, todo o seu envolvimento aí na instituição. Então, como é que começou? E fala um pouquinho do seu trabalho, do seu amor aí pela causa. Então, são 16 anos dentro dessa instituição, né? Realmente, é o trabalho que eu sonhei para mim, né? Estar à frente dessa questão pedagógica. Hoje, eu estou na coordenação pedagógica, eu sou professora, eu sou pedagoga, né? Busco formações na área do envelhecimento da pessoa com deficiência, que hoje é a minha grande paixão, quem me conhece sabe disso, né? Já fazendo um viézinho com o que o Ricardo trouxe, porque eu penso, né? Como a família tem esse entendimento de com quem quer deixar, eu, enquanto pedagoga, tenho o entendimento de dizer que tipo de filho eles precisam deixar, que tipo de trabalho anterior a gente precisa ter, né? Para essa pessoa estar realmente incluída na sociedade, né? Para que a gente possa também acompanhar esse processo de envelhecimento dele. Como as pessoas que estão por uma inserção no mercado de trabalho poder ter sucesso quando incluídos. Que essa criança possa fazer parte lá no ensino regular, que ela possa também trabalhar. Então, é uma gama tão grande, um horizonte tão grande de possibilidades que isso não tem como não se apaixonar. Esse é o trabalho que eu sempre sonhei para mim. Obrigada por compartilhar com a gente. Elisiane, agradeço a entrevista e sucesso aí para vocês, tá? Obrigada, sempre um prazer. Estão sempre convidados a poder estar na nossa instituição, mantendo essa parceria que é sempre importante ter um espaço como esse para divulgação. Nós vamos conversar também com o Ricardo de Souza Mendonça, ele que é presidente da APAI Florianópolis e atua aí como voluntário na entidade há mais de 20 anos. Seja bem-vindo. Tudo bem, Ricardo? Tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua oportunidade. Prazer nosso também. Sua gestão começou há três anos. Qual a marca da sua gestão? A gestão, a gente começou a fazer uma gestão mais colegiada, de ouvindo mais os funcionários e agregar valores ao trabalho e dando mais oportunidade aos funcionários. Daí depois veio essa pandemia aí, que foi ruim para todo mundo, mas, para a APAI, a gente conseguiu começar algumas reformas que a gente não conseguiria fazer se tivesse todo mundo em sala de aula. Então, a gente começou reformando um banheiro e criar acessibilidade. Estamos reformando a APAI inteira. Então, está muito bonito aqui. E a nossa entidade sempre foi referência em vários aspectos, tanto no Estado como no Brasil. A nossa parte estrutural estava muito deficitária, porque a entidade tem 57 anos e ou reformava ou construía do zero. Nessa gestão, a gente resolveu reformar e para dar a qualidade devida aos funcionários e principalmente aos alunos. Você falou da questão da pandemia, sem dúvida foi um desafio, vocês conseguiram aproveitar o momento para fazer as reformas, que bom, mas também aproveitaram o momento para continuar mantendo o atendimento de qualidade. Foi desafiador, mas eu gostaria que você falasse dessas conquistas, desse momento, nessa fase da pandemia. Foi uma coisa sensacional. Esse time aqui de funcionários da APAI são pessoas que não merecem um troféu, eles merecem muito mais, porque eles se reinventaram. Se vocês forem ver no nosso canal do YouTube, tem mais de duas mil postagens deles fazendo para os alunos, e eles faziam isso para mandar para os pais, que a gente não deixou de atender os alunos. Essa integração é fundamental, todo mundo unido em prol de um bem comum, de um objetivo em comum, e essa é a essência do trabalho da APAI, todos juntos atendendo da melhor maneira possível as pessoas que mais precisam. Exatamente. E também a gente tem notado, a Lisiane está aqui, depois vamos conversar com vocês, uma preocupação nossa, porque hoje eu estou com 57 anos, eu tenho um filho de 26 anos especial. Quem vai cuidar dele na minha velhice? Nós temos um aluno aqui que tem 91 anos. Quem vai cuidar? Qual é a política pública que tem de uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência intelectual? A gente tem que sentar e fazer um fórum sobre isso, porque há um tempo atrás, eles faleciam com 30, 30 e poucos anos. Hoje nós temos um de 91, de 70, 80, 60. Se eles têm 60, 80, os pais já estão aqui, quem vai cuidar? Os irmãos? Os parentes? A gente não tem uma política para isso. É essencial esse trabalho que a gente faz aqui. Essas colocações, que são essa reflexão também, da instituição se adaptar ao momento da sociedade. Você está percebendo isso e já está preocupado. É momento de parar, de pensar e de olhar para o futuro, como é que vai ser. Sim, porque eu estou presidente, não sou presidente. E eu tenho que olhar, porque eu sei o dia que eu vou sair da minha presidência, mas eu vou continuar na instituição, porque o meu filho continua aqui. Aqui é o lugar que ele se sente bem. Então, nesta pandemia, a gente sofreu muito de muitos alunos nossos entrarem em crises porque não estão vindo na instituição. E outro detalhe muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é o quê? Muitos alunos nossos, a nossa categoria de classe social é C e D. E muitos faziam a primeira refeição na Pai e a última na Pai. E eles voltaram para casa e mais uma boca para comer. Então, o ano passado, a gente, junto com a sociedade de Florianópolis, tem pessoas maravilhosas aqui, a gente conseguiu arrecadar mais de duas mil cestas e nós entregamos para 300 famílias essas cestas todo mês para poder diminuir um pouco esse problema que eles tinham. E você sabe muito bem, né? Dia 17 de março, quando fechou o Estado, não tinha ônibus e não tinha como sair. E nós pegamos o carro da Pai e fomos de casa em casa entregando essas cestas básicas. Que bacana, que legal. Muito obrigada por compartilhar essas histórias aí para a gente. Agradecemos muito a sua participação. Ricardo, até a próxima. Muito obrigado. A Pai está sempre de portas abertas. Se vocês puderem vir mais vezes aqui, eu ficaria muito feliz de ver vocês aqui. E até a próxima.